Meus amigos, um dos destaques do noticiário internacional da semana foi a decisão do Banco Central Europeu de comprar títulos da Espanha e da Itália, falar em algo em torno de 22 bilhões de euros, que é uma quantia realmente monumental. Ontem eu até escrevi no meu Twitter, não estou de brincadeira, que o Banco Central Europeu estaria salvando esses dois grandes da Europa. Mas quem é que vai salvar o Salvador? Essa é a questão. Na verdade, a gente está vendo que o modelo de Estado social-democrata, por onde quer que nós olhemos, ele está esgotado. Em alguns lugares, ele está morto, como na Grécia. O que temos? Hoje, os jornais noticiam o encontro da Angela Merkel com o Nicolas Sarkozy, para discutir a governança da União Europeia. O que se vê é que essa iniciativa, ela desistiu de esperar o movimento dos Estados Unidos. Os europeus sempre foram o porte-estandarte da globalização, do governo mundial. E essa é uma tendência que vem desde a Segunda Guerra Mundial. Eu que estou mergulhado na biografia do Thomas Mann, eu vi que aquele momento foi um momento em que as pessoas mais ilustradas, incluindo o próprio Thomas Mann, acreditavam que a emergência de um governo global poderia ser um antídoto contra guerras e uma coisa boa para a humanidade. Obviamente que aquelas pessoas estavam sob o impacto emocional das duas grandes guerras que aquela geração viveu. E também estavam no auge da descrença dos Estados nacionais. e não perceberam que o grande perigo, não obstante tudo, não obstante Hitler, não obstante Stalin, é precisamente a criação do Estado Mundial, que seria a realização dos grandes sonhos dos ditadores. E nós tivemos desde então que a Europa caminhou francamente nessa direção, com o acordo mais triste, com o clube de Roma, enfim, a própria ONU foi aparelhada para caminhar nessa direção. E a gente vê essas velhas ideias querendo ser matérias, querendo ser realidade, em solo europeu, agora em nome da crise. Então se fala em impostos transnacionais, uma espécie de IPMF europeu. Nós estamos falando aí também em restrições a gastos, impostos de fora para dentro, que é uma perda de soberania, restrições à qualidade dos gastos, enfim, todo tipo de medida tecnocrática é tomada centralmente em prejuízo das autonomias dos Estados nacionais que formam o bloco europeu. É claro que esse tipo de iniciativa não dá em nada, só leva a uma ditadura global. E é claro que essa ditadura vai dar força aos países grandes e fortes, como Alemanha e França. Aliás, o ministro das Finanças da Alemanha sugeriu aos gregos e aos italianos que vendessem suas reservas em ouro. Mas para que reservas em ouro para esses países quebrados? Para que países quebrados? São não países, na visão dessas pessoas. Então vejam que a ideia original, tão romântica, tão abstrata, e tão maluca de se criar uma comunidade mundial sob um só governo, ela é, na verdade, um perigo. A sorte é que a crise do modelo social-democrata de Estado, ela desabrochou antes que iniciativas maiores fossem concretizadas. E, pela graça de Deus, nós tivemos o florescimento nos Estados Unidos do fenômeno eleitoral do Tiparte, que congregou os conservadores sob a bandeira antiglobalista. Isso é uma dádiva, porque se a nação norte-americana recusar, não haverá globalismo. Quando muito poderá haver, uma nova bipolarização. Mas o globalismo... Eu até acho que, mesmo que o seu Tiparte não fizer o presidente, ele morreu porque o Tiparte continuará sendo força preponderante, capaz de impedir que o governo americano, sob malucos como o Clinton e o Obama, endossem essas posições globalistas. Então, meus amigos, o que a gente pode ver na União Europeia é que essas obras nascidas do racionalismo, da pura razão, como é a União Europeia e seu euro, são obras sempre fadadas ao fracasso. Tudo que a mão humana produz não tem seu elemento desastroso. E é o que nós estamos a ver. Em matéria de política, então, quando se rompe o liame com a lei natural e com, digamos assim, a sacralização do poder, além daquilo que pode ser, a gente cai sempre nessa tentativa totalitária. Não nunca devemos esquecer o panorama histórico. E por que o globalismo ganhou essa notoriedade no final da Segunda Guerra Mundial? Porque, na verdade, os homens que fizeram a guerra, os que ganharam e os que perderam, todos eles, de alguma forma, já haviam abandonado o cristianismo e abraçado a moderna, vamos dizer assim, ideologia de vertente estoica. E, obviamente, que a algo humana não cabe, sobretudo depois da revelação, não cabe dentro do vestuário estoico. Até tentaram. Tiveram aí 60 anos, ou até um pouco mais, para que as suas ideias virassem realidade. Não vão conseguir. Essa crise tem propósitos. E, certamente, um dos propósitos mais óbvios é abortar a alucinação da proposta do governo mundial. A Europa está na contramão. A Europa vai ter que destruir seu Estado social-democrata por força da crise ser o amparo de uma mente iluminada conduzindo o processo ou o que nós estamos vendo nos Estados Unidos.